Voltamos com o nosso programa com o doutor José Bento, que honra recebê-lo sempre. Como vai, tudo bom? Eu vou bem? Agora é só assim. Agora é de longe. Quanto tempo mais será que a gente fica assim, hein, doutor José Bento? Puxa, eu acho que ainda, essa distância social, eu acho que ainda há bastante tempo. Eu acho que vai mais um mês, dois meses. Mas a gente vai começar a trabalhar. Retomar a vida. Retomar a vida, ainda com uma certa distância, com os cuidados, com higiene, com máscara. Mas, pra gente voltar ao que era... Um tempinho. É. Vai um tempinho. Vai voltar, vai voltar. Vamos falar sobre problemas, eu não sei se problemas, sobre situações típicas do nosso universo feminino. Coceira, odor e corrimento vaginal. É comum? É recorrente? Acontece com todas as idades? Todas as idades. É comum, é recorrente. E se ainda não apareceu pra você, que é mulher, um dia vai aparecer. Existem algumas ocasiões que aumenta a chance de aparecer. Então, por exemplo, uma menina que tá prestes a começar a ter a primeira menstruação. Essa é uma menina que aumenta a chance de ter um corrimento. Ah, aquela mulher que está próxima à ovulação, aquele corrimento fluido, parece uma gosminha, bem fluido. Esse é um típico corrimento de ovulação. Uma mulher que está... Que ocorre todo mês, então? Todo mês. Tá. Agora, a mulher que não tem, não quer dizer que não esteja ovulando, mas a mulher que tem, é um sinal característico e fisiológico. A mulher que está pra menstruar, mulher que está pra menstruar também tem um corrimentozinho, fluido, mas que não traz coceira, que não tem um odor desagradável, pode se tornar um pouquinho amarronzado, que é um primeiro sinal de que a menstruação tá chegando. Então, dependendo da fase da vida da mulher, ela pode ter um corrimento vaginal fisiológico, normal. Tá. A questão é quando começa a ter odor e coceira. Exatamente. Tá. Então, se começa a ter uma certa coceira, se vem acompanhado de um inchaço local, um inchaço na vulva, se vem acompanhado de um corrimento inata, em leite coalhado, isso é típico de um corrimento causado pela candidíase vaginal, um fungo. Agora, se é um corrimento mais fluido, que causa ardor também, um ardor desagradável, mas não tem um cheiro desagradável, mas uma certa coceira e um ardor principalmente pra urinar, Às vezes, é uma vaginose citolítica. Não é uma infecção. Não é. É só um desequilíbrio da sua flora vaginal. Quando acontece isso, é muito comum a mulher achar que tá com candidíase. Candidíase em repetição. Vai lá e compra uma pomada e usa aquela pomada. Tudo errado. Não adianta nada. E aí ela fala assim, ah, eu usei o creme e depois voltou. Não, não é que voltou. Não curou. Não era candidíase. Não era fungo. Então, não adianta ficar usando um antifúngico. Isso aí é alguma coisa que você esteja fazendo de errado. Que tipo de coisa? Alguma roupa que esteja usando errado. Ou aquele absorvente de rotina que você usa, de rotina diário, com plástico. Ou que se você tá usando, tá abafando demais a região. Ou se você tá fazendo ducha vaginal. Então, você tá causando um desequilíbrio da flora. Esse desequilíbrio da flora causa, então, esse aumento dos lactobacilos. Deixa a vagina muito ácida. Causa esse corrimento e causa esse ardor. E não é candidíase. A candidíase vem acompanhada em um corrimento com nata. Agora, existem outros corrimentos. Existe aquele corrimento mais amarelado. Existe um corrimento com odor desagradável. Com odor desagradável é aquela vaginose bacteriana. Essa você já percebe quando você tá, porque é muito desagradável o odor. E principalmente quando tá em contato com menstruação ou com esperma. Agora, quando você tem aquele corrimento mais amarelado, que causa ardor, que causa inchaço, pode ser por tricomonas. Um protozoário, que é muito comum. Então, basicamente, a mulher pode ter a candidíase branquinho, o amarelado tricomonas, o acinzentado bolhoso, que é a vaginose bacteriana. E tem aquele acinzentado com ardor, que é a vaginose citolítica. Aí, na nossa imagem, tem mais dois. O rosa e o branco esverdeado. Ou então, esse rosa pode ser algum problema do colo do útero. Normalmente, quando tem feridinha no colo do útero, aí causa esse corrimento, parece água de carne. Então, o sangramento mais rosa. O marrom ou cor de sangue escuro, isso pode ser um pré-menstruo. Então, tá pra menstruar, então vem esse marronzinho, no dia seguinte, pronto, vem a menstruação. E o amarelo esverdeado é o tricomonas. Amarelo acinzentado, pode ser com odor desagradável, é a vaginose bacteriana. Mas aí que tá, isso que é importante, todas as mulheres saberem que quem vai diagnosticar... É o médico. Não somos nós aqui no programa. Quem vai diagnosticar, isso é só algumas dicas pra você, mas quem vai diagnosticar é o médico. O médico precisa olhar e aí não adianta, não dá pra ser telemedicina. Aí ginecologia, infelizmente, tem que examinar e tem que olhar, tem que colher o material e aí ele vai fazer o diagnóstico. Exame clínico, né? Exato. Isso é só pra gente entender que é comum, são vários tipos e que precisa procurar um médico. Exato. E o importante saber é que a mulher pode ter um corrimentozinho normal, um corrimento claro, sem odor, sem coceira, sem ardor. É um corrimento vaginal normal que toda mulher tem. Isso não é problema, isso não é patologia. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já vai responder, quer dizer, o doutor José Bento vai responder. Antes, vamos ver o recado da Top Term. Agora sim, o doutor José Bento responde as perguntas do pessoal de casa sobre essa situação tão comum para nós mulheres. A primeira pergunta foi enviada pela Marcela. Qual a relação entre comidas doces e corrimento? Nesses dias de quarentena, estou comendo muito chocolate e comecei a ter alguns incômodos vaginais, até uma certa dorzinha. Mas tem tudo a ver, viu, Marcela? O que você come pode alterar o seu pH vaginal, pode diminuir o pH vaginal. Quanto mais você come doce, mais esse doce, então, passa pela vagina. Os lactobacilos vão pegar essa glicose, que é o doce, vão transformar em ácido lático e a sua vagina vai ficar mais ácida. Ficando mais ácida, há um desequilíbrio, então, desse pH vaginal e facilita, então, a entrada do quê? Da candidíase, que nós falamos aqui. Então, aquele leite coalhado, corrimento em leite coalhado, um ardor, uma coceira, um inchaço, vermelhidão na região. Então, minha querida, para de comer doce, porque não é só o pH que fica mais ácido, você também vai ganhar alguns quilinhos. Diminui a ingestão de doce e procure um médico para saber se é essa candidíase mesmo. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Michelle. Para tratar infecções que causam corrimento e coceira, é melhor tomar remédio ou usar pomadas? Michelle, sempre eu tento ver se a paciente melhora só com pomada, só com tratamentos locais. Eu sei que vocês não gostam, que vocês adorariam ter uma pílula mágica. Milagrosa. Pronto, era uma beleza. Mas, infelizmente, você sempre deve procurar, principalmente esse tipo de corrimento, usar com pomadas ou óvulos locais. Porque remédio por vioral pode causar problemas no fígado, pode causar uma hepatite medicamentosa, por exemplo, que é muito mais grave que qualquer corrimento. Então, é mais saudável para o organismo como um todo o uso local do que vioral? Sim, sempre é mais saudável. E sempre, veja-se sempre, se você está fazendo a coisa certa do ponto de vista de higiene pessoal. A higiene íntima é muito importante. Não fazer ducha vaginal, procurar usar um sabonete íntimo com pH ácido, um pH bem ácido. Evitar o uso de calça comprida, usar mais saia. Chega em casa, procura ficar sem calcinha. Bota uma saiona, vai dormir sem calcinha. Você precisa arejar a região pélvica. A saia não foi inventada para a mulher à toa. Foi inventada porque ela precisa arejar a região genital, para que não tenha corrimento, para que não tenha infecção. Doutor José Bento, uma higiene mal feita pode ocasionar corrimento? Pode. Pode sim. Há um desequilíbrio, aquela vaginose citolítica que eu falei. Pode sim. Se você, por exemplo, se você usa aquelas duchinhas que tem em todo o banheiro, ou bidê, por exemplo, e você direciona esse jato de água para dentro da vagina... Não é legal. Não é legal. Higiene íntima é para fazer externamente, na região da vulva e com sabonete íntimo durante o banho. Ah, eu faço isso toda vez que eu vou fazer xixi. Não, está errado também. Você está tirando aquela proteção natural que tem no organismo. Então, não faça isso. E nem use aqueles absorventes de rotina, sabe? Aqueles diários que tem plástico. Existem alguns especiais que até questionavam. Mas o ideal mesmo é uma calcinha de algodão. E até meio dia. Ao meio dia, você vai no toalete e troca. Pronto. Está com um pouquinho de corrimento, não tem problema. Você coloca no plástico, guarda para depois você levar para casa e lavar. Mas não usa o absorvente diário para você se manter seca. Isso é péssimo. Isso aumenta, abafa mais, aumenta a chance de corrimento. Tá. Mais uma pergunta. Patrícia, durante a menstruação posso usar desodorante íntimo todos os dias para eliminar o odor? Não, não pode, Patrícia. Você tem que, se você quiser eliminar o odor, então você faça higiene íntima durante duas vezes por dia. Três vezes por dia, dependendo da quantidade de fluxo que você tenha. Mas não use desodorante íntimo. Quanto mais substância química que você coloca na região genital, mais você altera o pH externo e interno da sua vagina. Isso altera a sua microbiota e faz com que você tenha maior chance de ter corrimento. Doutor José Bento, o odor durante a menstruação é da fisiologia ou é do absorvente? Por exemplo, se eu usar o coletor, eu vou ter menos odor? Vai, vai ter menos odor. O absorvente... Então é o absorvente, não é a menstruação? É, é o absorvente com um acúmulo, você deve trocar. O absorvente, se está começando a ter odor, então você troca a cada duas horas, a cada três horas. Quer dizer, aí você troca com mais. Dependendo do fluxo, você acaba aumentando, então, essas trocas. Mas o coletor é fantástico. Você coloca o coletor, fica internamente, só na hora que você tira, aí você lava. Agora, o odor, que ela chama desagradável, é um odor característico do sangue. Então, é um odor normal. E você achar que você está suja ou que está com alguma contaminação? Não, absolutamente. O sangue que sai dentro de você é um sangue limpo. É um sangue que estava dentro... Da vida. Exatamente. Porque, às vezes, as mulheres acham que a menstruação é a limpeza do organismo. Não está nada sujo. O que está sujo? Pelo amor de Deus, se estivesse sujo, vai para o hospital que você está com infecção. Não tem nada sujo. A menstruação não está limpando nada. É só uma descamação da parte interna, daquela mucosa interna do útero. Perfeito. Doutor José Bento é médico, ginecologista. O site do doutor José Bento é drjosebento.com.br, drjosebento.com.br. E você encontra o doutor José Bento no Instagram como arroba josebento. Simples assim, arroba josebento. E a vida voltando ao normal? O mais rápido possível, né? Todo mundo agradece. Todo mundo agradece. Obrigada por ter vindo. Até a próxima. Uma honra recebê-lo sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, querido.